Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Quem vem de frente é a tropa do moço Com o cabelo disfarçado, o bigode fino e o bigode grosso Eu sou falcão no morro, também sou ratão na pista Toda a perna é loupe charmosa, que é um de que vigarista Igual o boticário, acho que isso se resume Aqui a firma tá forte, nós vamos lançar perfume De lá de gol, ver ou rim, tão de sonata Ela grita e entra em pane quando o nosso bloco passa Perseverança para mim significa Se levantar do zero e hoje se torna o pica E o G calcado fala mal e faz pirraça Mas seu trem vai lá, parece mais da mar e a fumaça Mas pode vir porque o ritmo é nervoso Atividade menina, está chegando perigoso Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É o brabo, o bigode grosso, o mureque do tipo shake Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É o brabo, o bigode grosso, o mureque do tipo shake Quem vem de frente é a tropa do moço Com o cabelo disfarçado, o bigode fino e o bigode grosso Eu sou Falcão no morro, também sou ratão na pista Toda pena é loupe charmosa, que é um de que vigarista Igual o boticário, acho que isso se resume Aqui a firma tá forte, nós vamos lançar perfume De lã de gol, ver ou mim, tão dissonata Ela grita e entra em pane quando nosso bloco passa Perseverança para mim significa Se levantar do zero e hoje se torna o pica E o G calcado fala mal e faz pirraça Mas seu trem vai lá, parece mais a Maria fumaça Mas pode vir porque o ritmo é nervoso Atividade menina, está chegando perigoso Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É o brabo, o bigode grosso, o mureque do tipo shake Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse É o brabo, o bigode grosso, o mureque do tipo shake